Dois anos atrás, não existia nada disso aqui, era tudo cego. Aí veio Bolsonaro, em junho de 2020, e concluiu a transposição do Rio São Francisco. E tá aqui, ó, barragem de Jatim. A primeira barragem do Ceará a receber as águas da transposição do Rio São Francisco. Olha que coisa linda. Olha, sertão, interior do estado do Ceará, no Nordeste, virou um mar de água doce. Aí tem gente que diz que Bolsonaro é grosso, tem gente que diz que Bolsonaro fala demais, tem gente que diz que Bolsonaro é isso e aquilo, ele só não pode dizer que Bolsonaro é desumano. Porque o cabo faz um negócio desse aqui. Para o povo nordestino, é porque o cabo é o cabo do bem. Olha aqui a riqueza, no interior do Ceará. No contê no dedo, o tanto de amigo, vizinho, de parente, que não tendo a oportunidade de viver aqui, que aqui não tinha água, foram morar no sul, foram morar lá em São Paulo, atrás de emprego, atrás de escapar. Hoje nós, nordestinos, temos orgulho de dizer que temos água, temos dignidade, tem água para plantar e colher, tem água para dar e beber para as criações, tem água para criar peixe. A gente tem dignidade de viver aqui no nosso Nordeste. Bolsonaro, nós tamo é junto.